Essa noite eu tive um sonho Foi o mais engraçado que eu já tive Era a eleição no Brasil E um cara quis tirar o país da crise Sua proposta era proibir os casamentos Motéis de graça em nome do amor Você não sabe o que aconteceu Meu Deus, o Catra se candidatou Segunda-feira é folga Terça ninguém trabalha De quarta a domingo É dia de balada Vote 69 Que ele não te engana Imagina o Catra presidente uma semana Segunda-feira é folga Terça ninguém trabalha De quarta a domingo É dia de balada Vote 69 Que ele não te engana Imagina o Catra presidente uma semana Essa noite eu tive um sonho Foi o mais engraçado que eu já tive Era a eleição no Brasil E um cara quis tirar o país da crise Sua proposta era proibir os casamentos Motéis de graça em nome do amor Você não sabe o que aconteceu Que que foi? Meu Deus, o Catra se candidatou Segunda-feira é folga Terça ninguém trabalha De quarta a domingo É dia de balada Vote 69 Que ele não te engana Imagina o Catra presidente uma semana É segunda-feira é folga Terça ninguém trabalha De quarta a domingo É dia de balada Vote 69 Que ele não te engana Imagina o Catra presidente uma semana Segunda-feira é folga Terça ninguém trabalha De quarta a domingo É dia de balada Vote 69 Que ele não te engana Imagina o Catra presidente uma semana Eu prometo, prometo, prometo